9, 8, a sequência de ignição já começou 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Eu não vim pra me enganar Eu não cheguei pra ficar Tenho que seguir viagem Eu estou só de passagem Meu caminho está traçado E não vai ser do seu lado Fazer parte da sua vida Mas vai ser só de visita Deixa passar Eu não vim pra me enganar Deixa passar Deixa passar Eu não cheguei pra ficar Todos os mares vou seguir Já é hora de partir Eu não sou desse lugar Eu preciso me encontrar Posso me perder no mar Ou quem sobe Me afogar Mas se um dia Eu voltar Não vai ser Não vai ser Não vai ser Para ficar Eu não cheguei pra 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 ficar Fazer parte da sua vida Deixa passar Eu não cheguei pra ficar Eu não cheguei pra ficar Eu não cheguei pra ficar Se um dia Eu não쉬i pra ficar Eu não cheguei pra ficar Eu não sei Isso é alguma coisa Lá peças Ainda assim